Fala aí galera, beleza? Zergames aqui, trazendo mais pra vocês e galera, hoje eu estou aqui mano, no meu primeiro vídeo cara, trazendo um jogo diferente cara, mas que é da Halfbrick pessoal, que é o Monster Dash cara, esse jogo aí mano, que não é tão famoso assim como Jetpack George ou Dunterman, mas faz parte da Halfbrick galera, e já tá um tempo aí cara, desde 2010 mano E cara, eu pesquisei um pouco sobre esse jogo, como é que ele é cara, já tem um tempo que eu queria jogar ele, eu nunca tinha jogado antes galera, eu tô jogando pela primeira vez, eu tô até aqui num tutorial galera, eu nunca joguei Monster Dash cara, por isso que eu quero muito bem, ó aqui pula, ó tem salto duplo, já vi viu, ah beleza, tá, parece que temos dois comandos aqui, o de pular e o outro de atirar cara Tá, já perdi uma vida ali né mano, peraí, agora eu vou atirar nesse? Boa, eita, perdi a vida cara, nossa mano, já morri, caraca viu mano, é mano, já comecei perdendo Tá, mas o jogo me deu uma chancezinha né cara, já que é tutorial, então não precisa ser tão difícil assim, nossa mano, ganhei uma moto cara, ó beleza É galera, eu nunca joguei esse jogo cara, já faz um tempo que eu queria jogar pessoal, e agora eu tô trazendo por vocês, cara eu pesquisei sobre esse jogo, eu não vi muita coisa não, não vejo muita coisa sobre ele nem na internet, nem no Youtube, não vejo muita pessoa que gravou esse jogo Só mesmo canal americano mesmo, mas é um negócio bem simples cara, e alguns já, alguns inscritos já disseram pra eu jogar esse jogo cara E só agora que eu resolvi baixar galera, já que eu não, é, já que o Youtube me impediu de jogar do anterior Mas cara, eu tô jogando aqui até que eu achei legal o jogo viu cara, ó, vamos ver aqui agora aqui no menu, ó Tá, depois eu leio essa legenda pessoal, que eu quero ver como é a gameplay, olha mano, parece que tem um sistema de fase aqui que nem um jetpack de Orange 2 galera Olha só mano, muito, nossa tem muita coisa aqui viu, caraca, eu acho que eu entendi aqui ó, esse daqui é o tutorial, então eu quero ir pra próxima fase Mas antes, deixa eu ver o que tem aqui né cara, ó, loja, vamos ver, ah esse daqui é pra comprar coisas com dinheiro, ah não, tem umas armas aqui ó pessoal Caraca, é muito caro, olha só, eu só tenho só aquilo de dinheiro ó, 28 cara Tá, deixa eu ver aqui mais, mano, tô com esse Barry Straffield, não sei que Barry é esse cara, ó, dá pra upar Beleza o pay E esse jogo aí galera, é protagonizado pelo Barry né cara, o Barry aí que não é só do Jetpack George, como também é do Monster Dash Nossa, o que é isso aqui velho, o Johnny Wilke velho, caraca velho, igualzinho viu Deixa eu ver, ó a Indiana Jones, referência aí viu cara Mano, mano, isso daqui é o Rick velho, The Walking Dead, é isso mesmo mano Tá parecido a skin velho, olha só o Matrix, caraca velho, quanta referência aqui viu galera Quanta referência, mas isso daqui parece só uma skin grega viu cara, só aconteceu do que é Olha cara, aquele professor lá do Exterminador do Futuro, Exterminador do Futuro não cara, do De Volta para o Futuro mano Caraca, muito legal mesmo, bora então jogar a mesma partida aqui galera, que eu quero muito ver Olha, a gente pode escolher nossas armas, ó Ó, se a gente assistir um vídeo cara, a gente consegue ter uma experiência com essa arma né cara Vamos então jogar, que eu quero muito ver E o jogo é bem arcade pessoal E parece que a gente vai evoluindo pra ficar mais forte Tipo, a nossa vida ali tá bem pouca, a nossa dose dá pouco dano Mas com o tempo a gente vai conseguir ficando melhor E cara, o jogo é bem esquecido assim né cara Tipo, eu não vejo muita galera falando dele O jogo, eu não sei cara, eu não sei se o jogo recebe muita atualização aí pela Halfbrick Mas seria muito legal de darem mais atenção pra esse jogo aí cara Porque o jogo é legal sim mano, e a galera também dá atenção Olha só mano, vamos lá então pular aqui Nossa cara, é pulo infinito aí Nossa, por um minuto eu achei que era pulo infinito velho Caraca velho Nossa, vamos pular Beleza Tá, acabou nossa proteçãozinha Nossa mano Nossa velho, que susto, eu pensei que eu morri Tá, agora eu tô em uma fase aqui de zumbi Nossa mano, tem hora que eu só dá pra pular velho Porque não tem como eu me mover Nossa, meu Deus, pegou em dois ali, dois zumbizinhos Muito legal Nossa não, cara, quase eu caí Ó, peguei a bolha de novo galera Nossa, a bolha é muito forte Ah, entendi ó Se eu apertar no botão de atirar ele desce E se eu apertar no botão de pular ele flutua velho Muito alto Beleza, ó, dá pra gente matar todo mundo nesse formato de bolha viu Vamos aproveitar então, beleza E galera, se vocês tão gostando cara De eu jogando assim um jogo diferente da Halfbrick Deixa seu like, beleza Tem uma galera aí que tá pedindo também é Barrel Race Styles Eu nunca joguei esses outros jogos da Halfbrick Então é uma boa eu testar pela primeira vez, né Cara, muito legal esse jogo, velho Sério Eu ia trazer hoje, galera Jetpack George 2 mais um episódio Só que o jogo tá pra atualizar, galera E tá difícil de eu atualizar Porque o jogo não tem na Google Play ainda, galera Assim, mano Então eu tô tentando achar como atualizar Um jeito de atualizar esse jogo, né cara Mas enquanto isso eu vou jogar esse jogo aqui Que é bem legal também, ó Vamos voltar aqui pro menu Eu quero ver se eu consigo comprar alguma coisa nova, ó Ah, beleza Tem uma... Um correio aqui, né Tá, eu quero ver onde é que eu posso comprar umas armas novas, cara Que seja barata não dá, velho Olha só, essas armas são muito caras, pessoal Já que não vai dar pra comprar arma Ah, nem o Pau Berry eu posso, galera Muito caro Olha só, mano Muito legal mesmo, bora Aí, ó, galera A gente vai liberando as fases com o tempo, ó Eu não sei se tem chefão Deve ter, né, cara Já que tem fase Olha, mano O jogo deixou testar uma nova arma, galera Olha só, mano Que isso, mano Ah, tem bala, galera Porque tem um certo limite, né, mano Provavelmente quando acabar essas balas Aí o... A gente vai voltar pra nossa 12 Mas se a gente comprar A gente vai ter bala infinita, galera Ó, vamos lá A gente tá meio que nessa espécie de muralha da China aqui Com esses... É... Samurai, né, velho Do inferno Sei lá, mano Isso pelo menos parece a muralha da China, né Destruída Nossa, cara Pegar esse ime aqui Mano, e não aparece muita moeda nesse jogo, não, né Ó, parece a gente derrotar os inimigos Ó Vamos tentar matar todos eles aqui Beleza Mano, eu achei o jogo... Não Nossa, cara Quase que eu caía, viu Cara, eu achei o jogo bem legal, cara Eu não sei por que muita gente não joga Não conhece esse jogo Nossa, galera Olha só, mano O Dan ali atrás, ó De fundo Será que tem a skin do Dan, né Nesse jogo? Será? Eu acho que não, viu Porque... Ó, vamos tentar repetir tudo de novo aqui Eu acho que não tem, viu, cara Eu acho que ali é só um easter egg mesmo Beleza, mano Ó, mano Agora a gente tá meio que no Egito, ó, galera Ó, umas múmias, mano Muito legal mesmo Ó, mano As pirâmides ali, ó As casinhas... Nossa, mano A múmia caiu bem em cima de mim, cara Tá, vamos lá É bem simples o jogo, galera É só você... Nossa, mano As múmias ficam caindo em mim É bem simples, galera O jogo é só você... Você só tem dois comandos, cara Que é andar... Andar não Que não é que ele anda sozinho Que é... Atirar e pular, galera É bem simples, né Você só tem que calcular Qual é o momento certo de pular E qual é o momento certo de atirar, ó Tem que calcular bem, mano Nossa, quase que... Aquela múmia ali Vinha cair em cima de mim Caraca, velho Que mapa difícil, mano Essas múmias ficam caindo em cima de mim Eu nunca sei quando é que vai cair Nossa, gastei bala sem querer Ó, nos levou pra onde agora? Olha, mano Caraca, velho Matou Nossa, mano Quando nos levou pra Transilvânia ali, velho Começou a aparecer uns vampiros loucos ali Mano, bem legal, cara Deixa eu dar um play de novo aqui Olha, mano Agora a gente tá em Nova York É Nova York, né, cara Tô vendo a história da Liberdade ali no fundo É, mano Nova York Tá meio estranho, né, mano Mas tá aí, né Mas bem legal, cara Porque, tipo, mano A gente morre E a gente volta em um cenário diferente, cara É meio que aleatório, entendeu Fica até mais dinâmico assim, cara Não fica enjoativo Calma aí Vamos lá, então Nossa, cara Galera, se vocês quiserem que eu traga mais esse jogo aqui no canal Cara, sei lá Alguma curiosidade dele Alguma opinião sobre o jogo Ou, sei lá, mano Algum segredo aí Deixa aí nos comentários, beleza, galera Eu não achei muita coisa desse jogo não, cara Então eu não sei como é que eu posso trazer esse outro tipo de conteúdo Ou então só jogar mesmo, cara Fazer uma gameplay normal Tenta zerar o jogo, né, cara Já que acabamos aí nossa série de gangsta Eu quero trazer alguma coisa nova aí pro canal, galera Nossa, mano Teve um pessoal que tu sugeriu até a gente ter essa Nossa, mano Agora eu morri Ah, cara Caraca Ele pisa em cima dos bichos, cara Ah, mano Eu morri, cara Eu fui tentar atirar Tá Agora eu quero ver se eu consigo upar o meu personagem Que é o Barry, né, cara Vamos ver aqui Nossa, não consigo É muito caro E as roupas? Quanto é que é as roupas? Deixa eu ver aqui É muito caro, mano Tem umas roupas aqui que custam diamantes, mano Eu não sei onde é que pega esses diamantes, cara Sinceramente E outras aqui que custam dinheiro de verdade Meio carinha, viu, mano Sério Cara Agora que eu percebi, mano O... A roupa do... Michael Jackson, cara Do Clip Thriller Nossa, muito mal Cheia de referência esse jogo, viu, cara Tá, eu quero ir mais uma, galera Já que o jogo vai deixar o teste dessa arma E beleza Ó, voltamos àquele... Esse cenário de neve, né, cara Que tem ali a... Cabeça do Dan Óbvio Tem até a cabeça do... Mestre, né Do Frutinija Muito legal, cara É, pena que não tem os personagens, né, mano Fica ali só de referência Easter Egg mesmo Tá, beleza Mano, é tudo... Branco aqui, cara Eu não consigo chegar Branco, azul Eu não consigo chegar direito, galera Nossa, essa nuvem de fumaça ali O que é o que, cara? Será que eu tô mudando, mano? Eu nem sei, viu Vamos lá Nossa, cara Tá, mano Dá pra gente matar os bichos de dois jeitos, cara É, atirando e pulando em cima dele Cara, eu... Tem hora que eu atiro, mano E tô mudando Aí eu não sei se eu atiro ou se eu pulo, cara Nossa, perdi a vida Ah, mano Caraca, viu, mano Quanto ao Homem das Neves Beleza Cara, eu gostei bastante do jogo, viu, cara Achei muito legal mesmo, ó Tentei comecei aqui pra jogar outros jogos da Halfbrick Cara, eu achei legal, viu, cara Ó, mano O jogo é bastante longo, ó Tem um sistema de fase bem grande, galera Eu não sei como é que a gente faz pra meio que pular de fase, pessoal Porque aqui, ó, mano Eu não sei o que é isso Que reaja sobre metralhador Eu não entendi, cara Eu não sei como é que passa de fase, não Porque eu nunca joguei, galera Mas se vocês quiserem uma série aí, cara Alguns vídeos de eu jogando, ó Ó, que legal, mano Tem uma roupa aqui no final, ó Só que a gente tem que chegar até lá, é óbvio, né Então, galera Deixa aí nos comentários, beleza, cara Espero que vocês tenham gostado Se você gostar, galera Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho, galera Pra vocês receberem todas as notificações de vídeos novos, beleza Desde Daterremedia, Aspect George E outros jogos aí, meu baile Beleza? Espero que vocês tenham gostado E... Valeu, falou E fui!